Boa noite a todos, boa noite presidente, mesa, nobres oradores, presentes no plenário, que nos acompanham em casa até altas horas, agora já passou da meia-noite e estamos aqui ainda fazendo nosso pequeno expediente. Gostaria de colocar a minha apresentação de hoje, a primeira pergunta que a gente faz é, infelizmente, Omar, e aí está no finzinho, é no começo, isso é no começo mesmo, sobre o centro de estabilização. Gostaria de colocar o primeiro vídeo que nós tivemos lá com o Porsani e o Jefferson para ver um pouquinho como estão as obras. Nós estamos aqui, eu estou com o Porsani e com o Jefferson, e viemos aqui ver o centro de estabilização, o antigo pronto-socorro do Melhado, estamos vendo as construções como está sendo feita, a reforma, e estamos aqui fiscalizando para que seja feita uma boa coisa para a população, porque é o centro de estabilização do Melhado, e não o pronto-socorro do Melhado como algumas pessoas vêm falando aí na mídia. Bom, gostaria que passasse a próxima foto, por favor. Infelizmente, a prefeitura tem usado das mídias para dizer que é pronto-socorro do Melhado, e aí está o print do Instagram, dizendo obras do pronto-socorro do Melhado avançam, com um texto em que fala, inclusive, dos leitos. Pode passar a próxima foto, por favor? Aí também é o Stories, que está aí o líder do governo, Paulo Landim, junto ao prefeito, pronto-socorro do Melhado está voltando. Então, qual pronto-socorro do Melhado que vai voltar? Pode passar a próxima, por favor? Aí estão as nossas fotos, que nós fomos lá conhecer o centro de estabilização, que realmente está ficando uma obra excelente, diga-se de passagem. A gente foi acompanhado. Eu não tenho aqui o nome, eu tenho ali na minha mesa. Se o Elton puder pegar para mim esse papel ali, Elton, por favor. Isso. Só traz para mim, por gentileza. Só uma informação que eu esqueci de dar. Aí foi no dia que a gente foi lá conhecer, então, o centro de estabilização. Muito obrigado, viu? E naquela outra tela... Volta uma para mim, por favor. Mais uma. Aí, nessa daí. A gente pegou a planta do centro de estabilização junto com o... O nome dele aqui foi o Ailton. O Ailton que foi o engenheiro responsável que nos acompanhou. O Ailton disse que são 18 leitos. A secretária Eliana Nain hoje é que disse em 22 leitos. E na mídia, a prefeitura está divulgando 20 leitos. E lá, nessa planta aí, a gente contou, o Porsani, o Jefferson, eu, e o Ailton, que é o engenheiro responsável, nós contamos 18 leitos. Então, se for de 22 para 18, a gente perde 18% do que está sendo divulgado. Se for de 20 para 18, a gente perde 10% do que está sendo divulgado na mídia. E também, aqui nas minhas mãos, se a câmera puder pegar, temos também o que tem saído no jornal. Obras do pronto-socorro do Melhado avançam. Aí, aqui atrás também, obras do pronto-socorro do Melhado seguem em ritmo avançado. Então, o que a gente gostaria realmente é que fosse colocado o que é a realidade, o que a Secretaria de Saúde veio hoje aqui nessa tribuna para falar, que é um centro de estabilização. Porque nós sabemos que se o usuário chegar lá depois que for divulgado que é um pronto-socorro, ele não vai ser atendido. Porque ele não vai ser atendido como pronto-socorro. E sim como centro de estabilização, vai ser uma retaguarda das outras unidades de saúde do município. Mário, eu vou correr um pouquinho aqui com as minhas coisas, porque eu acho que não vai dar tempo. Devido à fala, eu vou pôr o vídeo, isso daí a gente vai deixar para a semana que vem, eu vou pôr o vídeo que vem da Transformação Solidária, por gentileza. Pode passar essa também. A gente fala tudo isso na semana que vem, que o tempo é curto. O vídeo da Transformação Solidária é o vídeo que vocês têm aí, com vocês, não está na apresentação. Não sei se é fácil de colocar. Enquanto isso, eu vou só já falando aqui, pedindo tempo, é isso aí. Você certamente já ouviu dizer que estes lacres de alumínio podem ser trocados por cadeiras de rodas. Mas será mesmo? O lacre se transforma em cadeira de roda. Muita gente acha, pela lenda, que o próprio alumínio se transforma na cadeira. Mas não, o alumínio é vendido e o dinheiro é comprado em cadeira de rodas. É isso que é feito. Mas não é lenda, não. Hoje já existe e está sendo muito forte, inclusive no nosso município. Mas afinal, de quantos lacres é feita uma cadeira de rodas? São 140 garrafas PET, bem cheinhas, para uma cadeira de rodas. Esses lacres agora, eles são vendidos através de uma parceria do Banco de Cadeira de Rodas, e dessa empresa, onde é comprado esse material. E com esse recurso, nós compramos as cadeiras de rodas. Com o apoio da Câmara Municipal, das unidades do Rotary Club de Araraquara, da Prefeitura e do Fundo das Instituições Sociais de Araraquara, o FISA, o vereador lançou em 2018 a campanha Transformação Solidária, que além dos lacres, também recolhe tampinhas de plástico em troca de fraldas geriátricas e leite. Só na Escola Anglo, foram arrecadadas 136 garrafas PET cheias de lacres e também duas caixas de tampinhas de plástico. Ah, é uma felicidade, né? De conseguir ajudar o próximo. Os universitários também se mobilizaram. 23 atléticas da Unesp, participantes da edição de 2018 do Inter, realizada em Araraquara, recolheram ao longo do ano 700 garrafas PET cheias de lacres, que resultaram na compra e na entrega de sete cadeiras de rodas. Cria-se muito preconceito com os estudantes e a gente quer mostrar que a gente realmente se importa com a cidade, né? Porque vem muitos estudantes de fora aqui, por isso que é uma cidade universitária, a gente quer mostrar que é a importância que a Araraquara tem pra gente. Com essa campanha, a gente consegue fazer isso. Um gesto simples, que transforma a vida de muitas pessoas e também impacta o meio ambiente. É um momento muito especial, ou seja, a melhoria das políticas públicas para as pessoas que vivem com deficiência, a solidariedade dos nossos estudantes que ocupam a cidade nos nossos eventos, fortalece a economia de Araraquara que diz respeito aos eventos, e a consciência ambiental. Quando você troca aquilo que polui o meio ambiente por cadeiras que serão utilizadas por pessoas que têm deficiência física. Faz a diferença para a pessoa com deficiência, seja ela permanente, seja ela provisória, ou somente por um dia, né? Porque eu falo que a cadeira é a extensão do seu corpo, né? É o seu garantido, o seu direito de ir e vir, sem alguma barreira. Sucesso desde que foi lançado, a campanha já arrecadou cerca de meia tonelada de lacres e entregou mais de 20 cadeiras de rodas. Lembrando que qualquer pessoa pode colaborar com a iniciativa fazendo doações nas unidades de saúde do município e também nas escolas públicas e privadas participantes. O objetivo é a gente ampliar a campanha com as crianças, né? Que são os grandes divulgadores e também ser realmente uma campanha vitalícia para a gente cada vez mais ajudar o próximo. Transformação solidária! Vamos ver se a gente consegue só ir para a frase de reflexão de hoje, que é a última, a penúltima cena da nossa apresentação, que temos 20 segundos. Se der tempo, deu. Se não der, sem problema também. Pode passar, por favor. Pode passar. Só volta um aí. Frase para a reflexão de hoje, rapidinho. Quem não pode fazer grandes coisas, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças. Certamente não ficará sem recompensa. Santo Antônio de Pádua, muito obrigado, boa noite, que Deus os abençoe.